Chegou a hora de testar as pequenas grandes células da Kimbo. A gente já tinha aqui a família quase completa e chegou aqui a de 52 amperes hora e a de 27. Muita gente disse, Tarsísio, testa as pequenas grandes baterias da Kimbo. A família agora está completa. Nesse vídeo você vai ver o teste completo de capacidade, resistência interna, qualidade dessas baterias. A gente já tinha aqui as de 280, 230, se eu não me engano, 230, de 115, 105 que dá 115 Ever. Tínhamos a Ever de 105 que dá 108. Temos as Cal B de 100 e de 88, a famosa Cal Bzinha. E agora chega a de 27 e a de 52 baterias da Ever, da vendedora Kimbo. Vamos ver aí o teste completo. E começa agora a promoção de verão da Kimbo. Deixei a lista completa com desconto de bateria da Kimbo. Aqui no link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Veja o teste e confira as promoções que começam agora na Kimbo. Veja pessoal, aqui nossas baterias de 27 amperes hora e 52 amperes hora da Kimbo. Vamos fazer os testes dessas baterias, capacidade real. Mas desde já vou responder uma dúvida aqui. Um dos amigos inscritos disse, Se as células de 27 amperes hora da Kimbo é compatível com aquelas da Litocala que a gente comprava? De tamanho, de capacidade. Vejam pessoal, se você observa aqui, de espessura, de conexão, totalmente compatível o tamanho dela. Qual a grande diferença aqui? Essas células da Litocala são anunciadas como 30 amperes e geralmente da 26, 27. E essa da Kimbo, ela é anunciada já com 27 e a expectativa é que ela entregue os 27. Porém, a carga dessa aqui é 0,5C, você pode carregar no máximo a 15 amperes e a descarga 1C. 30 amperes de descarga. A da Kimbo, ela no anúncio, ela permite aí que você faça descarga de até 4C. Você pode, numa bateria dessa de 27 amperes, você pode fazer descarga de 108 amperes. 4C aí, numa célula. Então essa da Kimbo, ela aguenta bem mais desaforo. Como sempre, a Kimbo geralmente entrega o que promete. Vamos fazer o teste de capacidade dessa Kimbo. E essa é a de 52 amperes da Kimbo, que também a gente vai testar a resistência interna e capacidade real dessas baterias. Vamos agora, pessoal, fazer o teste aí de resistência interna das baterias e depois vamos verificar a sua capacidade real. Vamos testar primeiro aqui a resistência interna e a tensão após esse carregamento completo. Fiz o carregamento completo até 3,65 volts, usando uma fonte com um amperímetro, um latímetro, assim que zerou a corrente. Nós sabemos que ela está completamente carregada e agora vamos fazer uma aferição de como está aqui. Veja, vamos só mudar aqui a polaridade. 3,6 volts, bem carregadinha e 0,86 miliohms a resistência interna. O anúncio diz que ela pode chegar até 1,1. Quanto menor, melhor. Seja perfeita a célula. Vamos agora fazer a aferição da de 52 amperes hora. Vamos aqui fazer a aferição. Tensão 3,56 volts, 0,84 miliohms. Vamos medir aqui na rosca também. Sobe um pouquinho. Vamos fazer a medição na base. Na base dá uma resistência menor. 0,83 miliohms, tudo dentro da normalidade. Agora vamos já testar a capacidade real dessa célula, fazendo uma descarga pesadinha nelas. Veja pessoal, tudo montadinho aqui. Já posicionamos nossa bateria de 27 amperes e vamos tentar fazer a descarga em 15 amperes. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos ver qual o máximo que ela suporta. Já que aqui em Budisca a gente pode fazer descargas de até 4C, vamos tentar colocar aí os 27 amperes, a capacidade toda dela. Acho que é o máximo que vai permitir aqui no teste. Vamos colocar aqui. Vamos tentar colocar aqui o máximo. Vamos colocar o 30 e vamos ver se já vai. O teste só está permitindo, apesar de a gente configurar como 30 amperes, ele está permitindo fazer a descarga de 25,7. Vamos pegar o alicate amperímetro para dar uma confirmada. Vamos aqui usar nosso alicate amperímetro na escala DC e vamos verificar. Aqui a corrente de descarga real 25,6. Igualzinho o teste. Bate certinho. E vamos verificar agora a descarga no máximo do teste e ver a capacidade real dessa célula da Kimbo, que possui descarga aí em formato de até 4C. E vamos lá. Veja pessoal, fizemos a descarga em 1C, quase 30 amperes aí e a capacidade total 26,956. Ou seja, 27 amperes aí cravado. A capacidade bem parecida com aquela da Leitocala, que anuncia 30, dá 26,27. Essa anuncia 27, dá 26,956. Porém, a descarga 1C. Isso aqui chega a 4C. Como explicado, vamos agora para a descarga da de 50 amperes. Agora vamos começar pessoal, a descarga da de 52 amperes a quase 30 amperes hora, 25,7. Vamos embora. Vejam pessoal, o resultado final aí. Acabou o teste. 52,8 amperes hora. O teste aí que tinha dado na Kimbo, 53. A gente fez esse testezinho aqui e conseguiu aí 52,868. Excelente capacidade aí para as baterias da Kimbo. Está um pouquinho morna, fizemos a descarga aí de 0,5C, em torno de 25 a 26 amperes hora. E está aí, 2 horas 11 minutos, 52,868 amperes hora.